O tempo já não passa, só andar pra trás Fico nessa estrada, eu não aguento mais Passou dia, passou noite, tô apaixonado Coração no peito sobe, sem você voar Você sabe que o da minha alma anda de fantasia Saiba que eu te amo, ano, noite e dia Saiba que eu te amo, ano, noite e dia Só um pedacinho